E a 33ª, que é a primeira de hoje, é a parábola do remendo com pano novo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36, nós vamos estar fazendo a leitura. Então, lhes contou esta parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Isso é uma questão de lógica, não é, irmãos? Mas nós vamos aprender o que Jesus quis dizer com isso. Você pega um pano podre, ultrapassado, bem velho, aí você pega uma roupa nova, corta ela, para consertar o que está velho. Absurdo. Você tinha um novo, para que você vai fazer isso? Foi recortar, Jesus contou aqui, o que é novo, para colocar no furo do tecido que é velho? O que vai acontecer? Não vai suportar a costura, o tecido velho vai romper. Aí você vai perder a roupa nova, e você vai perder a roupa velha. Você não arrumou nenhuma coisa nem outra. Bom, vamos lá. O que é o remendo do pano novo? O que é a veste velha? Parece evidente, irmãos, que a veste velha é o judaísmo presente na época de Jesus Cristo. O sistema arcaico, o Velho Testamento. E o pano novo é o que Deus está fazendo através do Messias enviado. Era impossível, irmão, costurar aquilo que Deus estava fazendo através do Messias, de Jesus Cristo, ao judaísmo distorcido, à antiga aliança, em especial aquilo que foi criado pelos religiosos, nas suas tradições, cheio de exigências, extravagâncias, desnecessárias. E esse é o foco de Jesus aqui, quando mostra que um pedaço novo de pano, quando costurado a uma roupa velha, criaria mais buracos nela, devido ao tecido velho já estar desgastado, e assim não era algo correto a se fazer. O correto era aceitar a pregação de Jesus, que culminaria no Novo Testamento. Da mesma forma, irmãos, a missão do Messias e Jesus Cristo não poderia se conformar, tomar a mesma forma do desgastado judaísmo arcaico, cheio de doutrinas de homens. Então, eu entendo que essa parábola não ficou restrita também à história. Ela vale também para os nossos dias. Muita gente acredita em acender velas para os santos, para trazer proteção. Usam a ruda aqui na orelha, galinho de arruda, usam a guarda de mandamentos abolidos, como forma para a salvação, guarda de sábados, e ainda se dizem cristãos. Aqui entra o não podemos colocar o pano novo para remendar o pano velho, pois o rombo ficará ainda maior. Você não pode desperdiçar a mensagem do Evangelho para tentar unificar aquilo que você tem como crença verdadeira, mas não é. Não adianta você acender vela, porque santo não está vendo isso, Jesus não quer nem saber de vela. Para que você acender uma vela? Você precisa acreditar no verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, não que os homens estão ensinando, tradições humanas de padres, de outras entidades, de outras religiões, afros, espiritismos, não tem que acender vela nenhuma, você não precisa fazer nada disso. Você precisa crer na Bíblia, crer no Evangelho, orar a Deus e confiar que Ele vai te atender. Então não podemos colocar pano velho em roupa velha, ou melhor, pano novo em roupa velha, o rombo vai ficar maior e você só terá prejuízo com isso, tá bom? Vamos então para a segunda parábola de hoje, que é a 34ª parábola, a parábola do Rico e Lázaro. É uma das mais conhecidas e mais polêmicas das parábolas, e eu vou dizer para vocês porquê. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e nós vamos fazer a leitura, um pouquinho extensa, mas muito importante a gente ler. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Ele vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele se ansiava comer o que caía da mesa do rico, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas, olha só. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Lázaro é um mendigo. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não, Pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse lá, até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Queridos, essa parábola é considerada como algo que de fato ocorreu. Sabiam disso? Eu expliquei para vocês aqui que parábolas são histórias que Jesus inventava para nos trazer algumas verdades. Mas aqui, há muita polêmica, parece que não é uma história que foi inventada. Pois, diferentemente das demais parábolas, neste caso, Jesus deu nome a alguns personagens. Os adventistas e testemunhas de Jeová, eles negam a veracidade dos fatos narrados. Eles imaginam que Jesus contou algo sem ter relação com a realidade. Pois eles imaginam que não existe um espírito imortal. Então, eles acham que Jesus inventou essa história para trazer alguma outra verdade, mas que isso aqui não é verdadeiro, não. Que isso não aconteceu. E nem jamais aconteceria. Irmãos, eu tenho muita dificuldade em acreditar que Jesus tem inventado um espírito imortal. Pois isso levaria a igreja a ficar confusa sobre esse assunto. Quando Pedro confundiu Jesus com um fantasma, ao vê-lo andando sobre as águas, Jesus não disse que fantasmas não existem. Pedro falou, um fantasma! Jesus não falou, você está louco, não existem fantasmas. Jesus simplesmente disse, não tem mais, sou eu. Não é um fantasma. Não é que é um fantasma. no grego, um espírito de mortos. Não é um espírito de mortos, sou eu. Os adventistas, os ateus, e também os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que quando a pessoa morre e que um espírito saiba para algum lugar. Ele fala que não, morreu, acabou. Nada na frente, pois Jesus vem e ressuscita. mas nesse momento, morreu, acabou. A base bíblica que eles usam é muito fraquinha, irmãos. Não dá risada deles. Cita uma coisa lá do Velho Testamento, nada a ver. Eles citam uma coisa do Velho Testamento, mas não citam outras do Velho Testamento. Por exemplo, Saúl foi consultar uma epitonisa, uma médium, espírita da época. E aquela epitonisa disse que estava vendo ali o espírito de Saúl, que estava em contato com o espírito de Saúl. E segundo as escrituras, ela disse que, desculpa, não é espírito de Saúl, não. Desculpa. Espírito de Samuel. Então ela disse que estava vendo ali o espírito de Samuel. E Samuel estaria fazendo algumas profecias que ela passou para Saúl. Irmãos, se os judeus não acreditavam em espíritos sobreviventes, conscientes, imortais, que saíam do corpo e permaneciam vivos e conscientes, se os judeus não acreditavam, como é que Saúl acreditou? Nós entendemos que não era o espírito de Samuel, porque não cremos nessa prática de consultar espíritos mortos. Nós cremos que poderia ser ali um espírito maligno, enganando. Mesmo porque quando ele fez a profecia, a profecia não cumpriu direitinho. Falou que os filhos de Saúl iam morrer, mas no dia seguinte, não foi a memória, mas não aconteceu da forma que havia sido profetizado. Então nós não cremos que Samuel erraria uma profecia, tá? Mesmo que houve um semi-acerto. De qualquer forma, não é isso que eu estou querendo falar, não. O que eu estou querendo falar é o seguinte, Saúl não duvidou que fosse Samuel. Então Saúl tinha um conhecimento de que o espírito do ser humano é imortal. Ele morreu, ele continuou sobrevivendo. Quando o filhinho de Davi morreu, bebezinho, Davi falou assim, eu, o meu filho, não virá a mim. mas ele disse, mas eu irei a ele. Que já nos dá uma outra pista de que os judeus sim, acreditavam em espírito que sobrevive à morte. O espírito imortal. Uma outra curiosidade é que existem judeus que creem na reencarnação. Sabiam disso? No judaísmo, crendo em reencarnação. Se os judeus creem em reencarnação, é porque eles creem que há um espírito que sobrevive à morte. E nós vemos também no monte da transfiguração que Moisés, que havia morrido, apareceu para Pedro, Tiago e João, junto com Jesus Cristo ali. Aí os adventistas falam, não, mas Elias não havia morrido e provavelmente também Moisés não morreu ou então ele ressuscitou no corpo e tal, foi levado para o céu. Isso não, é bíblico. O que é bíblico é que Moisés morreu e Deus ocultou o seu corpo, só isso. Não é bíblico que ele tenha ressuscitado. Então, para mim, que a Bíblia está falada e se falou que está morto e não falou que ressuscitou, não tem conversa para a gente para a discussão aqui. É mais uma evidência de que o Espírito sobrevive sim, irmãos. Então, essa parábola de Jesus Cristo, ela nos traz sim verdades, que existe um paraíso, que existe um inferno e que a pessoa depois da morte, ela sobrevive em seu espírito e alma. Tá bom? e com relação ao significado desta parábola ou história, pode ser uma história porque Jesus citou nomes, né? Ela é uma advertência contra a avareza, na verdade. A verdade de que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade. Fica muito claro aqui no texto, irmãos. Essa parábola é um convite, é um arrependimento. Enquanto ainda há tempo, após a morte, nada mais poderá ser feito. É bom esclarecer que o problema não é ser rico. Ah, então o rico, todo rico vai para o inferno, pastor? Para ir para você, eu tenho que ser mendigo? Os cachorros têm que lamber minha ferida e eu tenho que comer migalha do chão? Não. Pois não existe nenhuma passagem bíblica que ensine que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Essa parábola foi direcionada aos fariseus, àqueles que valorizavam muito os recursos financeiros, pessoas que achavam, ou ainda hoje que acham, que podem se apoiar na justiça própria, que chamam Abraão de pai, assim como o rico o fez. E que pensam que por sua linhagem, por ser judeus, tinha algo, um lugar garantido no céu. Não, está errado, irmãos. As pessoas não precisam ser pobres para ir para o céu. E o rico pode ir para o céu, embora seja difícil, porque a maioria dos ricos só pensa em ser cada dia mais ricos, né? Mas o fato de ser rico não quer dizer que está condenado ao inferno. José da Arimateia, por exemplo, retiraram o corpo de Jesus da cruz, era um homem rico. A palavra de Deus, irmão, nos revela que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que poderemos desfrutar da bem as aventuranças eternas. Ser rico não quer dizer nada. Ter uma casa bonita, uma casa confortável, dinheiro no banco, isso para Deus não vale nada. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus, tá bom? Vamos para a terceira e última parábola de hoje, né? É a parábola do rico sem juízo. se encontra no livro de Lucas capítulo 12 versículos de 16 a 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, ou seja, louco, esta noite, a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mais uma vez, irmãos, Jesus Cristo criticando os ricos. Jesus critica o cuidado excessivo do homem a juntar tesouros terrenos e o descuido total do homem construir tesouros celestiais que agradassem a Deus. O grande problema foi que o homem da parábola não glorificou a Deus e ainda fez da riqueza o centro da sua vida, sua maior segurança. Ele colocou sua fé nela, deixando de lado o verdadeiro abençoador da sua vida, que era Deus. O Senhor considerou que ele havia usado suas bênçãos apenas para construir tesouros terrenos, esquecendo o principal, o espiritual, daí a chamá-lo de louco. Irmãos, toma cuidado, como é que você tem vivido? Será que você não tem se preocupado excessivamente com as coisas aqui dessa vida? Ai, meu carro, ai, a minha casa, ai, as minhas viagens, ai, a minha conta bancária, ai, aquele plano de saúde dos sonhos, será que você não tem investido excessivamente aqui na sua vida? Você pode nunca ter declarado como o homem rico fez, ah, tenho muitas riquezas, conta bancária gorda, tenho muitas coisas, meus celeiros, vou comer, vou beber, vou me divertir, pode ser que você não use essas palavras, mas o fato de você estar muito preocupado, muito ansioso em juntar tesouros aqui na terra, pode te fazer colocar tudo a perder, sabia disso? Jesus Cristo, ele é suficiente para você, ele te ajuda na manutenção do seu trabalho, da sua conta bancária, para não faltar o pão na sua mesa, para não te faltar a saúde, não te faltar educação para os seus filhos, Jesus está sempre pronto a nos ajudar com tudo isso, mas por favor, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e também a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não tenha medo de contribuir na tua igreja, não tenha medo de dar uma esmola, uma cesta básica para um pobre, eu só testemunho a disso, Jesus cuida da gente, está bom? Fique em paz, não faça da contribuição na igreja e da esmola aos pobres, uma moeda de troca com Deus, não faça isso, não dá certo não, está bom? Mas se você tem amor aos pobres, tem amor com a sua igreja, pode contribuir sem medo, não tenha medo não, Jesus está cuidando de vocês, está bom querido? Vamos nos apegar mais a Deus e vamos investir mais nas coisas do Senhor, está bom?